E volta com o seu Abrindo Jogo aqui na TV Horizonte, na telinha da TV Horizonte, nesta segunda-feira, já na Semana Natalina, nossa grande Mariane, camisa 10 do nosso programa aqui, nossa produtora, já preparando os presentes natalinos para toda a turma aqui do estúdio, né, da equipe do Abrindo Jogo, ela que é a responsável por comprar os presentes, é a Mamãe Noel aqui do nosso Abrindo Jogo e vai distribuir aqui os presentes na próxima quinta-feira, em que ela estará aqui com você e comigo, ao vivo, distribuindo os presentes aqui para os nossos colegas de produção, tá certo? Mas vamos continuar aqui tocando bar, acabar com a ladainha e vamos falar sobre a campanha dos devotos da piedade, gente, que é uma campanha importante, a família Faço Parte, ela reúne pessoas decididas a promover o bem a partir de gestos concretos de doação. Ao fazer parte, você está ajudando crianças, jovens, idosos e enfermos e você também está colaborando para lugares especiais que são de todo o povo mineiro e fundamentais para a evangelização. Por isso, pegue seu celular, né, pegue a câmera dele, coloque aqui, vá de frente assim para este QR Code, está lá no cantinho, coloque, faça a leitura e aí você será encaminhado para onde você poderá conhecer um pouco mais da campanha Faço Parte e também poderá fazer a sua doação para a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua doação e por você que já doa, a gente agradece ainda mais, tá bom, pessoal? Bom, o time masculino do Atlético inicia hoje à tarde, às quatro e meia, a preparação para o compromisso contra o Coritiba. O técnico São Paulo já sabe que perdeu uma posição na tabela, o Atlético tem esse jogo com o Coritiba em casa, a vitória torna-se mais do que fundamental para que o time não deixe o Flamengo, o São Paulo se desgarrar e também não deixe com que os times atrás, Palmeiras, Grêmio, Internacional, cheguem mais perto, né? Mas o Atlético foi destaque mesmo nesse final de semana pelo título conquistado no final de semana no Campeonato Mineiro Feminino. O time feminino do Galo, as Vingadoras, empataram no tempo normal 2x2 com o Cruzeiro e depois, nas cobranças de penalidade, foram vencedoras com a estrela da goleira Amanda brilhando logo no primeiro pênalti batido pelo Cruzeiro, pela camisa 10, a cabeça pensante, a craque do time, a Duda. E é impressionante, né, como que são as cobranças de pênalti. Não é a primeira vez, a Duda não é a primeira, não será a última. Os grandes jogadores aí sempre, na hora das cobranças ali, costumam perder. Eu sempre brinco com isso lá com meu pai, quando eu tô assistindo, fala assim, ó, é o camisa 10, é o craque, é o centroavante, vai perder. E a Duda, infelizmente, acabou perdendo, mas é uma grande jogadora, a Duda também, do time do Cruzeiro, mas o Galo venceu e a gente aqui tem o prazer de contar com a presença da capitã do título. Ela que foi a primeira da, aquela famosa bitoca, beijinho na taça. Não é isso, Ilana? Um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Natália, Vitor e Vital. Boa tarde a todos que estão assistindo. Tive a felicidade, né, de ser a primeira da bitoca na taça e acredito que não só eu, mas como todo o grupo merecia esse campeonato e fomos muito felizes. Ó, vou começar aqui com as perguntas e abrir pros nossos companheiros. A primeira pergunta que eu faço é de um telespectador nosso aqui, o Rodrigo Lima. Ele pergunta o seguinte, gostaria de saber da Ilana, capitã do Atlético, se aquele movimento, aquele movimento, na verdade aquela movimentação, né, no banco do Cruzeiro, chegou a dar a vocês um pouco mais de gana, de raça, de vontade pra buscar o empate, porque já estava no final do jogo e o banco comemorava o título antecipadamente. Teve alguma coisa lá, ou Ilana? Então, a gente que tava jogando não deu pra perceber, né, porque a gente tava em busca do placar. Em momento nenhum nós desistimos de buscar o placar, então a gente tava focado no jogo. Mas após o jogo, não só eu, como todos os jogadores, a gente chegou a ver o vídeo circulando na internet. Mas naquele momento, durante o jogo, eu pelo menos não cheguei a ver. E não lembro de nenhuma das meninas comentando no momento. Fique à vontade aí, pessoal. Eu vou começar. Oi, Ilana. Boa tarde, seja bem-vindo, parabéns pela conquista. Eu vou te fazer duas perguntas em uma. Naquele momento que o Atlético chegou a empatar e teve o gol anulado, vocês chegaram, passou na cabeça de vocês, é, hoje não vai dar, e acabou que deu ainda. E eu queria saber aquela tranquilidade do seu pênalti, que depois a gente olhando os pênaltis assim, eu elegi o seu pênalti o mais bem batido, parecia uma tacada de sinuca ali no cantinho, no pé da tráfrica, sensacional. Eu queria falar o que você falasse sobre essas duas questões. Então, a gente, quando levou o gol da virada do Cruzeiro, aos 38, eu virei para as meninas e falei, nós vamos lutar até o final, não importa o que vai ser, nós vamos lutar e vamos brigar. Teve o gol anulado, no escanteio, vendo os lances lá, pareceu que a bola não saiu, mas não tem uma imagem muito boa, mas só de meio dia você vê a sombra da bola, não parece que saiu. Mas aquilo ali, eu acho que fez, foi dar um gás para a gente, fez a gente acreditar que se a gente fez um, a gente poderia fazer, buscar o outro, né? Então, aquele gol anulado, em vez de baixar o nosso astral, fez, foi aumentar e fez com que a gente tivesse mais força para buscar o gol do empate ali no finalzinho. Sobre a batida, a gente já vinha treinando desde o início da semana, né? Eu tenho o costume de bater ali, então, eu até brinco com as goleiras do galo, né? Eu falo assim, eu vou bater lá, é no mesmo lugar, se vocês pegarem é porque vocês foram bem, porque eu sei que eu vou bater bem batido. Então, acaba que é uma resenha nova ali, mas o que vale é você ser tranquilo no momento, né? Você sabe o que você tem que fazer, então, o emocional e a tranquilidade conta muito. Vou puxar a fila agora, Ilana. Primeiramente, parabéns a você, para toda a equipe do Atlético, um título muito merecido, não só pelo jogo, que você pontuou bem, não desistiram até o final, mas por toda a campanha do primeiro turno. E eu queria que você falasse um pouquinho do que representou a chegada do técnico Hoffman Túlio aí na cidade do Galo para treinar com vocês. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no ano passado, tivemos uma resenha muito legal, conversamos muito sobre futebol feminino. Ele é um cara que conhece muito, que já foi campeão por outros times aqui de Belo Horizonte. Eu queria que você falasse um pouquinho o que a chegada dele representa, o papel dele nesse título. Então, o Hoffman, ele soma muito para a gente, né? Ele é um cara que já tem a experiência do título, então ele meio que já sabe o caminho. No início do ano, a gente tinha um time e a gente veio em uma crescente muito boa, né? A gente teve jogos muito bons, cada jogo evoluindo, melhorando. Então, ele passa muita confiança, porque ele confia muito no trabalho dele. Então, isso faz com que a gente também passe a confiar nele. Então, acredito que o que ele faz de melhor com a gente é passar aquela confiança, né? E isso fez com que a gente fosse brigar até o final. E ele é muito bom. Ele é muito bom e isso prova, ele é tricampeão consecutivo, invicto, né? E isso prova o trabalho dele, né? Ilana, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Abrindo o Jogo, à TV Horizonte. Parabéns pela conquista. Um pouco mais sobre o trabalho do Hoffman. Eu também já tive, felizmente, três oportunidades de entrevistá-lo em programas de rádio. E foram sempre papos muito bons. E ele já me contou que ele é um cara muito rigoroso, né? Com o trabalho, no dia a dia. Eu acompanhei alguns treinos dele. Ele pega muito pesado. E, em contrapartida, o Atlético também tem feito esforços muito grandes. Eu me lembro quando a Nina assumiu essa missão de implementar o futebol no Atlético, o futebol feminino, ela me disse, olha, Vital, o primeiro objetivo nosso não é ter títulos, é se estruturar e dar às meninas dignidade para treinarem e para jogarem. Então, com tudo isso, com o trabalho do Hoffman, com o que tem feito o Atlético, o que representa para vocês, meninas, que jogam futebol profissionalmente, conquistar o título? Então, você falou o nome de duas pessoas que foram essenciais para que isso tudo acontecesse, né? A Nina, pela briga que ela tem dentro do Atlético pelo futebol feminino. O Atlético, que deu todo o suporte e apoio para a gente. E o Hoffman, como você falou, ele é bem rigoroso. Ele é muito, muito chato, mas tem que ser, né? Isso faz com que o time funcione. E, para a gente, foi um momento muito marcante em nossas vidas. Eu, antes do jogo, eu falei para as meninas, hoje a gente pode fazer história. Então, vamos fazer história. É o primeiro jogo, televisionado, TV aberta, no Mineirão. Para que coisa melhor? Vamos jogar, vamos fazer o que a gente sabe, a gente está preparado. Então, hoje é o nosso dia de fazer história. E como foi o jogo, foi como eles falam aqui em Minas, né? Se não é sofrido, não é galo. Então, foi muito a cara do galo, né? Oi, Elana. Aproveitando aí, a gente está com o tempo mais estourado, mas eu queria fazer mais uma pergunta para você. O Vital tocou no assunto, né? Que a Nina vem tentando aí. Começou como um trabalho social, futebol feminino, mas agora no Atlético, ele vem se encorpando a cada temporada. E para a próxima temporada, há uma promessa de mais investimento, né? Nesse time do Atlético. Você acha que para uma próxima temporada, já é a sua segunda aqui no Galo, você que chegou ano passado aqui, já dá para vislumbrar, para almejar, de uma forma até mais próxima, esse acesso à Série A 1, né? Do futebol feminino, a primeira divisão? Então, esse era um dos nossos objetivos para esse ano, né? Não conseguimos. Se você for parar para ver, a gente tem um contra os times que subiram, né? Que foram dois do nosso grupo, a gente veio que caiu no grupo da morte, que foi o Botafogo e o Real Brasília. Nós não perdemos para esses times. Contra o Cruzeiro também, que é um time de Série A 1, não perdemos nenhum jogo. Então, o Atlético vem crescendo e ano que vem, com certeza, esse é o objetivo maior, que é o acesso para a Série A 1. Tem mais uma pergunta aí, rapidinho, quem quiser fazer. Tem mais um espacinho aí, quem vai fazer? Ô, Ilana, eu queria que você falasse do modo geral, como você tem visto esse crescimento do futebol feminino, né? Porque a gente viu essa transmissão aberta para Minas Gerais. Recentemente, o Corinthians deu o Campeonato Brasileiro com transmissão da ESPN. Se eu não estou enganado, a Band de São Paulo transmitiu, afinal, com o Havaí Pindermar para São Paulo. Eu queria que você veja esse apoio que vem crescendo e, principalmente, o fortalecimento da estrutura que o pessoal tem dado, o que é fundamental para o crescimento do esporte. Justamente, não só aqui em Minas, né? Mas teve em outros estaduais aí que foram transmitidas finais, do próprio brasileiro. O futebol feminino, ele vem numa crescente. Os clubes estão abrindo portas, as empresas estão investindo. Isso faz com que tenha mais patrocinadores, mais investimento. Então, eu acredito que o futebol feminino daqui, no máximo, uns dois anos aí, vai estar já sendo todas as finais transmitidas, com o Campeonato Estadual sendo transmitido. Já teve alguns, né? A própria Série A2 foi transmitido ontem, o jogo que teve. E as expectativas para o futebol feminino estão sendo as melhores. A gente via do nada. Ô, Nath, eu não vou ser indelicado, não. Pode fazer a sua última pergunta aí, Nath. Vai lá, você, Elana. Tá bom, obrigada. Eu estava mesmo querendo fazer uma outra pergunta, Elana. Eu queria que você fizesse, assim, um balanço do campeonato em si, da organização. A gente teve aí a final no Mineirão, que é um momento histórico. Mas a gente até comentou aqui no programa, no início, a questão do horário, o sol muito quente. Como que você vê a organização em si do campeonato? O que você acha que pode melhorar para o ano seguinte? Então, a Federação, ela nos deu a chance de jogar no Mineirão, né? Que era o que já foi pedido desde o ano passado. Então, em termos de organização, jogo no Mineirão, isso aí era o que já era um esperado. O horário, bastante questionado, né? Porque é bem difícil você jogar num sol de 11 horas em Minas Gerais. Mas só tenho a agradecer à Federação pela organização que foi, por tudo. E pelo balanço da competição. Acho que o time que merecia foi campeão, né? Que teve a melhor campanha em tudo. Acho que é isso. Oi, Elana. Quero, em nome de todos aqui da nossa equipe, alguma coisa, Vitão? Um comentário? Só para ela mandar um abraço para o Ricardo, que é o preparador de goleiros do Atlético, que ano passado, em dezembro, você vai lembrar. Ele perdeu uma decisão de pênaltis lá no derrubo da imprensa, tá? E eu fiz gol nele na decisão lá. Tá certo, tá certo. Agora, parabenizar você, Vilano, em nome de toda a nossa equipe aqui do Abrindo o Jogo. Parabenizar o time do Atlético inteiro. Você, como capitã, representa aqui para a gente todo esse time do Atlético. E que a próxima temporada seja de ainda mais títulos, de ainda mais conquistas para o time do Atlético. E de preferência com essa conquista do acesso à Série A1, que o Galo está merecendo, está batalhando aí junto com você e suas companheiras para isso. Tá bom? Grande abraço e parabéns. Obrigada, agradecer o convite da TV Horizonte e sempre que precisar estamos aqui. Valeu, essa aí, então, participando com a gente, a Ilana, campeã mineira, junto com as demais companheiras, é claro, capitã do Galo, campeão mineiro feminino de 2020. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.